Está no ar o programa Empresários em Destaque, oferecimento Autoria Semi-Joias. Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos bem. Hoje nós estamos recebendo aqui o Eder Júnior, ele é contador, consultor, financeiro e administrativo com mais de 15 anos de experiência. Ele também é o CEO e fundador da TAURA, Serviços Contábeis. E o mais legal, o que ele veio falar aqui hoje mesmo, é sobre um evento sensacional, que ele é o idealizador do projeto que é o Empreende na Limeira. Seja muito bem-vindo, Eder. Obrigado, obrigado pela oportunidade, Paula, aos telespectadores aí do programa. Hoje a gente veio bater um papo sobre o que é o Eder, como que esteja a sua carreira, como que é os trabalhos da TAURA Serviços e do projeto Empreende na Limeira, que a gente está trazendo aí esse projeto de empreendedorismo. Nós vamos falar um pouco disso aí. Sobre isso? Muito legal, né? A abordagem aqui, como vocês sabem, já tem acompanhado, né? É sobre empreendedorismo mesmo, é te tirar da zona de conforto, é te pôr pra pensar aí se a sua vida tá legal ou se tá na hora de você se mexer, né? Ô, Eder, conta pra mim, assim, pra começar, como é que foi sua jornada empreendedora? Como é que ela começou e como você tá aqui hoje? Eu não nasci empresário, né? Não venho de família de empresários, venho de família de operários. E me tornei empresário, né? Empreendedor, ao longo da minha jornada. Onde eu vim, fiz a faculdade de contabilidade. E ao longo do caminho, né? Eu venho do setor bancário. Legal. Eu venho do setor bancário. E ao longo do caminho, né? A gente lidava com contratos e... E uma cliente da época, né? Falou, Eder, como você dá aula? Dava aula na faculdade. Por que você já não abre, então, o seu próprio escritório de contabilidade? A gente já tem as empresas, tem... E aí eu falei, não, pode ser, legal. Vamos ver sobre isso daí, né? E aí eu abri um escritório de contabilidade. Peguei uns alunos meus, né? Os que tinham ali um... CDF, né? O pessoal que era mais inteligente da turma, eu olhei ali. E acabei pegando esses alunos, chamei pra fazer, né? Um escritório de contabilidade e surgiu, né? A taula serviços contábeis, né? Hoje nós completamos 10 anos de escritório, né? De existência. É no ramo mesmo contábil. E dentro desse caminho aí surgiu o Empreenda, né? Que é um projeto que a gente tem pra fomentar o empreendedorismo, né? Pra levar conhecimento pro pessoal, relacionamento, criar esse network. E foi aí um sucesso, né? Tivemos a primeira edição no ano passado com o Caíto Maia, da Chili Beans. E esse ano nós estamos trazendo aí o Caio Carneiro e o Felipe Tito. Então nós vamos aí... Essa foi a minha jornada, né? Então eu me tornei empresário ao longo do tempo, né? Fui me aperfeiçoando, fui aprendendo, fui errando. E acredito que isso seja pra todo mundo, né? A questão de aprender, errar... Qualquer setor, né? Pra todo mundo, né? Eu digo que o segredo é quando você erra, o tempo de você saber que tá errando, conserta e vamos pra cima. Tem que ir. É a percepção, então. A percepção do seu erro. Vai errar, vai, né? E aí a percepção, tô errando, vamos corrigir e vamos fazer o certo. Entendeu o que não tá funcionando. É. Então por isso que conforme o maior tempo que você está errando, a maior probabilidade do seu negócio dar errado. Aí também que entra a consultoria. Então gente, só na primeira pergunta a gente já tirou três dicas incríveis aqui, ó. Bons alunos se destacam e têm melhores oportunidades. Então você que tá fazendo faculdade, se dedique. Deixe o barzinho de lado, preste atenção na aula. Porque pode cair uma oportunidade no seu colo. Uma consultoria pode fazer a diferença aí no sucesso da sua empresa, né? Muito legal. O Empreenda Limeira eu acompanhei, né? A primeira edição. Mas acompanhei online. E tô acompanhando aí agora. Achei incrível as pessoas que você trouxe, né? O Caio eu conheço menos, mas o Felipe Tito ele é muito famoso. Não tem como desconhecer. E é fantástico como aquele cara multiplicou dinheiro, né? Sim. E diversificou os investimentos. Muito bacana. Achei fantástico. E os desafios que você enfrentou, né? Como é que foi o processo de deixar o banco? De ter medo? Abrir a sua empresa? Eu tenho medo até hoje. Ah, o medo ainda tá aí. O medo ele vai estar com você todos os dias. Eu todo dia acordo com medo. Porque depende só de você. Agora, a vontade de vencer tem que ser maior. Como é que eu sempre. Então, eu passei, como eu falei na abertura. Eu venho de famílias de operários. Onde criou-se na mente aquela questão da estabilidade. Na questão da segurança. O CLT, né? Exatamente. Então, eu venho de família que tem esse perfil. A cultura, né? É difícil. Porque com certeza você escutou. Você não vai ter décimo terceiro. Em férias. Férias, é verdade. Então, eu vim dessa criação, né? Onde meus pais me direcionaram, por exemplo, a fazer Senai. Ah. Eu fui Senai. Me formei em Senai. Entrei pela carta que meu pai era operário na Milton. Na indústria lá em Nimeira. Que ramo que é? Metalúrgica. Na metalúrgica. Na metalúrgica. Na metalúrgica. E aí, eu fui direcionado através do Senai e a indicação do meu pai pra trabalhar nessa metalúrgica. Foi meu primeiro emprego, 14 anos. E ali, eu vi que não era pra mim. Na questão de trabalhar no barulho, trabalhar sujo, não, né? Desenhecendo. Quantos anos você tinha? 14. Você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei 5 anos. Ah, então. Eu fiquei um período lá ainda. Então, gente. De repente, você não tá atrasado. O start, às vezes, demora um pouquinho pra acontecer. Demora. Tem a maturação da ideia. Eu não tinha a percepção que existia algo além disso. Ah lá. Esse é o nosso objetivo aqui. Eu não tinha. Eu não tinha. Como eu falei. Meu pai deu a educação que ele deu pra mim. Mas até onde ele tinha o limite de conhecimento dele. Então, ele tá errado. Ele me fez o melhor que ele pode fazer. A vivência dele, ele te passou, né? A experiência dele. O que ele fez pra mim foi o melhor. Pra ele, que ele conhecia. Então, foi me direcionar. Foi me colocar no mercado de trabalho. E ali que eu fui entender, né? Poxa, tem mais coisas além disso. Foi quando eu comecei a fazer faculdade. E aí, quando eu já entrei na faculdade, eu fui chamado pelo Banco Itaú. Aí você tinha 19. Eu tinha 19 anos. Mas super jovem. Pra começar uma instituição tão grande como Itaú, né? Sim, sim. Aí comecei a fazer a faculdade. Logo em seguida, já entrei pelo Banco Itaú. E aí eu lembro, né? Meu pai falando até hoje, né? Quando eu entrei no banco. Nossa, pai. Porque o meu objetivo, né? Era falar, pai, eu preciso sair da produção. Porque eu gostei. Fazer a turno? Não. Mas eu entrava, acho que é 5 e meia da manhã. Nossa. Você sabe que aqui na nossa região tem uma cultura muito forte. De Senai, né? O pessoal sabe. E de empresas com turno. E aí eu vejo essa molecada, jovem. Às vezes... Porque daí tá exausto do turno. Não tem o foco pra estudar. Porque tá exausto mesmo fisicamente, mentalmente. E deixa a oportunidade passar. Então, testemunhos, né? Como o seu, são inspiradores. Porque... Legal. De repente, com um pouquinho de mais, né? A pessoa consegue estudar e sair dessa confusão que é a indústria em si, né? Então, aí eu comecei a perceber que existia um outro mundo além disso, né? E daí eu ficava me perguntando, né? Por que que talvez meus amiguinhos viajavam duas, três vezes por ano? Por que que moravam em lugares... E aí eu comecei a entender que existia um outro mundo, né? De uma outra visão, uma outra percepção. E aí quando eu comecei a fazer faculdade... Um detalhe, Paulo. Eu não fazia a menor ideia do que era contabilidade. Como é que você escolheu o curso? No X ali... Ai, ai, ai... Totalmente... Escolheu contabilidade, mas tinha aí uma... Já pendia pra matemática então, né? Olha, eu vou contar essa história. Quando eu fui fazer a inscrição na faculdade, aí eu olhei lá os cursos, vi administração, vi engenharia, vi contabilidade. Eu falei, mas o que será que é contabilidade? Aí eu assinei contabilidade e fui embora. Fiz a prova, passei. E aí que eu fui... Ah, você passou... Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada o que é contabilidade então, né? Aí eu comecei a ver, nossa, ativo, passivo, balanço, empresa. Falei, tá, não entendo nada disso aqui, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu ia chorar em posição fetal. Não é a minha parte. Mas até então eu não sabia o que era, era algo novo, né? Sim. Então, se você tem uma ideia, meus pais nunca falaram sobre faculdade pra mim. Não era algo tangível pra eles, né? E aí quando eu falei, pai, eu vou fazer faculdade, eu falei, tá, mas o que que era? Eu tenho que explicar pros meus pais o que que era, faculdade. E aí ele falou, não, tudo bem, vamos lá, vamos fazer. E aí quando teve a oportunidade de, que o banco, que eu não me chamou, eu tive que sair da Newton. Aí eu falei, pai, eu vou precisar me desligar da empresa. Eu falei, nossa, mas como? Lá te dá plano médico, não te dá plano de saúde e tal. Eu imagino. E aí eu falei, não, mas no banco também vai me dar, pai. Vai me dar uma oportunidade de carreira, vai me dar uma oportunidade de crescimento, um salário melhor, eu vou trabalhar num período, né, reduzido. E o horário melhor também, né? Porque 5h30 da matina. Era das 10h às 4h. E aí quando o meu pai viu, eu disse, falou, nossa, que bom, né? Tem plano médico, tem plano de saúde, ainda tem... Eu falei, é, pai. Mas até então, naquele momento, eu ainda estava programado praquilo. E daí ele falou, pô, que bom, você vai aposentar agora no banco. Que é o mindset que a gente fala, né? Só que ali eu ainda estava, eu ainda estava nascendo nesse mundo. Estava lá. Eu ainda estava nesse mundo da questão, pô, eu entrei agora numa empresa grande. Aí você estava com quantos anos? Quanto tempo de faculdade e tal, eu te chamo? É, 19. De 19 pra 20 anos. É bem novo mesmo. E ali eu estava ingressado ainda nessa filosofia de aposentar no banco. E aí eu fui crescendo, fui... Até porque o banco oferece plano de carreira, né? Ferece plano de carreira. Você vai crescendo. Então eu fui crescendo, fui, né? Tendo as promoções, até me tornar gerente de operações. E aí gerente de operações, eu comecei a ter contato com outras empresas. E o que o gerente de operações faz? Análise de contrato, liberação de financiamento, valida se a empresa é de fachado ou não. Então, gente, a pessoa que você tem que ter amizade no banco, ó, é o gerente de operações. Já ficou mais uma dica. É, o gerente de operações. Não é nem o gerente geral. O que o gerente geral manda e quem faz a liberação do gerente de operações, se a empresa é fraudulenta ou não, se a empresa tem capacidade de pagamento ou não, se a empresa tem funcionado ou não, se a empresa é estabelecida ou não, é o que faz a análise de contrato. Olha, eu vou fazer uma inserção aqui, foge um pouquinho do assunto, mas também tem a ver com o assunto. Eu fui fazer um financiamento, né? Eu também sou corretora. E, ah, o meu cliente tinha um valor alto, pré-aprovado, mas a gerente dele não conseguiu liberar. Eu tive que fazer... Porque era uma outra alçada que daí... Eu tive que fazer um sistema fora do banco por um operador financeiro, acho que chama, tipo, um representante do banco, liberou a mesma pré-análise que ele tinha aprovada. Por que que isso acontece? Porque tem as alçadas internas do banco, né? Tem até valor tal, o gerente geral está autorizado a fazer. Acima disso, se tem os riscos de escolha e tudo mais, aí passa para análise de contrato, que era a minha função, para saber se a empresa tinha capacidade de pagamento ou não. Entendi. Mas, no meu caso, era só para empresas, era PJ. É, esse era o caso, por isso que a gente estranhou. Estava pré-aprovado, daí na hora de finalizar disco imóvel não compatia, porque era industrial, aí eu consegui por um operador financeiro. Se tem o imóvel ou não, se o valor que foi colocado em contrato é verdadeiramente do imóvel. Sim, pela engenharia, né? Porque muitos fazem essa jogada de números também. Para levantar dinheiro, né? Para levantar dinheiro. Mas vai o engenheiro e avalia, nesse caso, né? Ele foi lá, avaliou, viu que o imóvel avalia aquilo mesmo. Eu sei que a gente conseguiu liberar um valor maior pelo agente financeiro. Engraçado, né? É, mas daí é por alçadas, né? Daí cada gerente tem aí o seu limite de liberação. A gente vai para um rápido intervalo. Desculpa te interromper. Não, vamos lá. Você queria terminar? E a gente já volta falando um pouquinho mais sobre o empreendedorismo e como isso movimenta o mercado financeiro. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Empresários em Destaque. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus tem velocidade. Tec Plus tem digital e fibra ótica. Tec Plus tem suporte rápido. Tec Plus tem o menor preço e garantia. Vem pra cá, sem consulta, SP6, serás a Tec Plus. É só ligar. Ligue agora. Dezenove, três, quatro, cinco, sete, cinco, quatro, doze. WhatsApp, dezenove, nove, nove, sete, zero, oito, cinco, quatro, oito, oito. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias, você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Bom, estamos de volta. Hoje a gente está recebendo o Eder Júnior. Ele é CEO da Tauro, Serviços Contáveis, Fique Limeira. E ele é idealizador de um projeto muito legal que é o Empreenda Limeira. Ô, Eder, a gente está falando de empreendedorismo, de cultura familiar, né? Você falou aí da geração que veio aos seus pais, né? Acho muito legal essa gratidão que você tem, reconhecimento que ele deu aquilo de melhor. Em caso foi diferente, meu pai era economista, mas a minha mãe não terminou o ensino médio. É um choque de realidade, né? A gente fala. Então, meu pai forçou muito a faculdade. Ele forçava, né? Mas cada família é uma estrutura e isso não define ninguém. É isso que é a mensagem importante de deixar. Não é porque seu pai não fez que você não pode fazer. Ou porque o seu pai fez que você pode fazer. Porque tem empreendedores aí também sem faculdade, né? Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre o seguinte. Como o empreendedorismo pode desempenhar em um papel de inovação e de crescimento econômico? Na questão local, né? E depois expandindo, estadual e a nível de Brasil, da economia, assim, as coisas melhoram. Como que você vê o impacto do empreendedorismo nisso? Quando surgiu o projeto Empreenda, ele já vem num braço da Tauro Serviços. E a gente já tinha outros eventos, outros movimentos, o workshop da Tauro, por exemplo. Um deles, que seria pra que a gente fortalecesse o elo sistema entre os meus clientes. O meu primeiro intuito quando surgiu isso daí foi melhorar o elo sistema, o ecossistema dos meus clientes. Então, por exemplo, você tinha um cliente que você fazia contabilidade e ele vendia roupa. Um exemplo bobo, assim. Exatamente. Você quis pôr ele em contato com o cara que vendia sapato. Vendia sapato pra ver se tornava algum elo sistema. Se não pode vender sapato. Se eu tinha empresa de tecido, se alguém era de confecção, eu fazia esse elo de ligação. Exatamente isso. Começou como um mimo pros seus clientes, então. Exato. Você deixar os caras fortes de grana e também não perder eles da contabilidade. Exato. Porque assim, a contabilidade, ela sempre foi vista com aquela pessoa que só leva despesa por empresa, né? Só leva aquela... Pô, só tô levando imposto. Cada mês que chega a guia de imposto, é um choro. Então, eu já penso pro outro lado. Se eu tô levando imposto, senão a empresa tá vendendo. Rui se fosse ao contrário. Se a pessoa que você não estivesse vendendo, não tem imposto, mas também não tem dinheiro. É, isso aí é uma realidade. Então, eu já começo mudando um pouco esse mindset. Pô, tô pagando muito de imposto. Glória a Deus que você tá pagando imposto, senão que você tá vendendo. Tem gente que nem tá vendendo. Então, e eu comecei a trabalhar nessa questão de levar conhecimento ao meu pessoal, né? Aos meus clientes, ao meu nicho, pra que eles se desenvolvessem mais, começassem a vender mais. Se fosse através da contabilidade, eles estão fidelizados mais ainda comigo. Muito bacana. Então, se talvez eu não conseguisse mudar um elo sistema maior, por exemplo, em Nimeira, né? Que é onde nós estamos localizados. Pelo menos dentro do meu nicho, eu conseguiria mudar. Eu conseguiria trazer um valor maior a eles. E aí, eu comecei a entender que, poxa, não tem muito mais que isso ainda. Então, eu não consigo mudar o meu mundo. Mas será que eu consigo mudar o meu Brasil? Será que eu consigo mudar o meu estado? Será que eu consigo mudar o meu estado? Será que eu consigo mudar a minha cidade? Será que eu consigo mudar o meu bairro? Será que eu consigo fazer o meu bairro? Será que eu consigo fazer pros meus clientes, ou pros minha família, ou aqui, necessário? Então, em expansão, né? Menores, eu comecei a ver que eu poderia ajudar a outros empresários. a ter acesso que eu não tive no começo. Aprendeu errando. Eu aprendi errando. Eu fui começar a entender. Eu tenho 10 anos de CNPJ, né? Eu costumo dizer que eu tenho 6 de empresário. Que no começo, eu já não tinha pessoas de referência. Eu tive que começar a mudar os meus mindset ao longo do período, né? Quando eu me tornei contador, né? Que eu abria o escritório de contabilidade. Eu falei, agora é comigo, né? Agora a responsabilidade é minha, o risco é meu. Vamos pra cima. E eu aprendi errando. Eu não tinha uma pessoa de referência. Nem na minha família, talvez no empresário. Não tinha. Pra se inspirar, né? Eu não tinha o acesso com facilidade, há 10 anos atrás, como é a internet hoje. Então, quando eu mudei essa ideia, eu falei, não, eu preciso, então, levar o conhecimento pra até que as pessoas não cometam os erros que eu cometi. Que eu cometi. Então, eu comecei a criar esses movimentos, né? Do shopping, pra fazer um elo sistema entre os meus clientes. Vamos começar a trazer pessoas de referências pra eles poderem falar de como vender melhor o seu produto. Como ter uma formação do preço melhor. Como entender o custo. Como entender o imposto. Formação de preço é um problema corriqueiro, comum e que leva as empresas a fechar mesmo, né? Tem empresas que fecham vendendo muito. Mas porque alguma coisa estava errada, algum preço, talvez, pagando pra trabalhar, famoso... E aí, como você abordou esse assunto, né? Eu ia te perguntar, e acho que você já está até encaminhando pra isso. Qual que é a motivação por trás da idealização do workshop, né? Que é o empreendimento da Limeira. E quando ele acontece? É, aí, nesse projeto, foi justamente da gente agregar algo maior, talvez, na minha sociedade, né? Que eu sou pertinente. Então, saiu do workshop da Taura. E daí foi pros meus clientes. Era só pros meus clientes. Ainda tem isso. Ainda faz. Mas, o projeto segue. Isso, o projeto ainda segue. E aí, nós fizemos um movimento maior, né? Que nós criamos o empreendimento da Limeira, que também foi surgindo conforme a... O empresário é assim, né? Ele lança a flecha e depois vai ajustando. Nós não tínhamos nome, não tínhamos nada. Então, no princípio, nós só vamos fazer um movimento maior pra cidade. Contratamos, na época, o Caio Tumai, que foi da primeira edição. E soltamos. E começou a ganhar uma força, ganhar um movimento. Falei, poxa, tem dinheiro na mesa aqui. Tem uma oportunidade na mesa aqui. Aí, surgiu o empreendimento da Limeira. E agora, com o projeto que acontece com a segunda edição, dia 24 de outubro, a partir das 14 horas. Legal. Porque nós tivemos que aumentar a carga horária, nós tivemos que aumentar o espaço, nós tivemos que ter um outro formato, né? Porque pessoas que estão começando o negócio agora, talvez não tenham recurso financeiro pra ir numa palestra dessa. Nós tivemos o apoio do Sebrae, pessoal do Correios, pessoal de outras empresas que vão dar palestras totalmente gratuitas. E são empresas de ultra-referência, né? Sim, nós vamos ter... Com alta credibilidade. Exatamente. Então, vai ter empresários lá, com know-how, que já chegaram lá, que estão indo pra fazer essas palestras totalmente gratuitas. Compartilhar conhecimento. Pra compartilhar conhecimento. Pra pessoas que, por exemplo, estão começando agora o seu negócio. E ainda não tem o recurso financeiro pra participar do evento, pra adquirir o convite pra participar. Vai que lá nós vamos garantir o conhecimento pra você. Que dia acontece? Vai ser no dia 24 de outubro, a partir das 14 horas, lá no Zazuello. Tá vendo, gente? Já anota aí. E você pode dar uma prévia pra gente sobre as principais lições e conceitos que os participantes podem esperar? Por exemplo, já tá vendendo os ingressos, certo? Já tá vendendo os ingressos. Então, já tá tudo setorizado, os parceiros já estão fechados. Quem vai participar? Pode esperar o quê? Vamos lá. Nós trouxemos duas pessoas de nome, né? De referência no mercado. Pra falar diretamente, o Caio Carneiro, sobre vendas. O Caio Carneiro, explica pra gente quem ele é. O Caio Carneiro, hoje ele é sócio do Flávio Augusto e do Joel Jota, né? No programa de Vende-se. Ele foi o autor do livro Seja Foda, foi um best-seller. Ah, esse livro é muito conhecido. Isso, e ele é o autor desse livro, Seja Foda, ele é um best-seller. Ele é um cara focado em vendas. Então, ele é direcionado pra venda. Eu, Éder, acredito que o pilar já começa de uma empresa é como vender. Como você vai vender o seu produto. Mas, Éder, isso é um problema, assim, complexo pro empreendedor. Eu tenho muita facilidade em vender. O restante, pra mim... Mas é que o empreendedorismo, ele é uma engrenagem, né? É luta e glória. Você não vai ter que aprender apenas a vender. Mas você começa com a venda. Você vai precisar do recurso. Ao longo do tempo, você vai lidar com pessoas. Você vai ter que aprender fluxo de caixa. Você vai ter que aprender um pouco de contabilidade. Você vai ter que aprender um pouco de curso. Você vai aprender principalmente de pessoas. Então, é uma engrenagem. Mas, ao meu ver, começa pela venda. Você precisa do recurso. Vendeu? Progresso. Aí, o Caio vem aí falar sobre isso. O Caio vem pra falar de venda. Direcionamento de venda. Estratégia de venda. Perfil de venda. Funil. É focado pra venda. Então, pra quem tem um negócio agora e precisa fortalecer a sua equipe de venda. Porque o evento acontece dia 24 de outubro. Em novembro, a gente tem o Black Friday. Dezembro é a venda de Natal. Natal. Então, você tem que ter a sua equipe engajada. Então, é o momento pra você poder levar a sua equipe. Treinar a sua equipe, né? Treinar a sua equipe. Então, como é um movimento que a gente fala que é conhecimento e network. Uma oportunidade de você fazer relacionamento com as outras empresas que estão lá presentes. Os outros empresários. Sim. Então, o Caio Carneiro mesmo, a gente pega o gancho de vendas. E o Felipe Tito, ele vem pra falar sobre empreendedorismo. De como que ele também lida com os projetos dele. Que são vários, né? São vários. Ele tá à frente de vários negócios. Shark Tank, né? Verdade. E como ele também mudou a mente dele. Porque até então ele era visto como um ator. E ele poderia só sustentar o ego dele com isso, né? Porque ele já é extremamente conhecido por ser ator. Mas ele é um baita de um empresário, né? E aí ele teve essa mudança de chaves, né? Na ideia de entrar pelo mundo do empreendedorismo. E ele vem contar um pouco pra nós. E como ele lida com os projetos dele do empreendedorismo. Muito legal. E como o Empreenda Limeira apoia os empreendedores locais. Em esforços de negócio, assim. Como que esse evento vai fortalecer os empreendedores ali da sua região. Da nossa região. Porque eu acredito que vai gente aqui de Americana, Santa Bárbara, Campinas, né? São nomes de peso. Sim. Quem tá ligado nisso. E as empresas que estão apoiando também tem muita credibilidade, né? É. Então, por exemplo. Nós temos essas duas frentes, né? De trabalho. Vamos falar o evento lá. Como Caio Caio e Felipe Tito trazendo conhecimento e relacionamento com outras pessoas. Que é a conexão e network que a gente fala, né? Conhecimento e network. Pra as empresas que vão estar lá no dia. Fazendo o seu trabalho de marca, de visibilidade. É um evento de grande porte em Limeira. No ano passado nós reunimos mil pessoas. E esse ano a gente tem uma expectativa de mil e quinhentas a duas mil pessoas. Dobrar. Dobrar. Por isso que nós tivemos que dobrar o local. Tivemos que ampliar a carga horária. Por quê? Justamente porque as pessoas buscam. Estavam sedentos por isso. Treinamento. Então, eu vejo que o Empreenda Limeira se tornou uma referência na região. de trazer grandes nomes, de grandes pessoas que é do empreendedorismo. Então, pra quem tá indo, por exemplo, pra fazer uma divulgação de marca. É um ótimo lugar pra você levar, pra fortalecer a sua marca. Por quê? Mostrar o produto. Vai ter pessoas que vai estar num nível mais elevado. Está indo com a consciência de adquirir conhecimento. Não é balada, não é lazer, não é nada. É do dia de semana justamente pra levar o foco como um trabalho. Então, tem esse lado da questão de você fortalecer a sua marca. Tem o lado da questão de você ir pra adquirir conhecimento. Se vai alguma empresa lá e pega um insight que estiver lá e começa a vender mais, pô, já valeu a pena. Já se pagou. Já se pagou. E aí, automaticamente, eu já começo a pensar. Eu faço, eu crio esse helio-sistema. Pô, se uma empresa vai lá. O vendedor, ele incentiva o vendedor dele ir lá. Ele vai no empreendedor mineira, o vendedor dele cria uma conexão, um conhecimento, cria um insight novo, começa a criar uma venda a mais. Se ele cria uma venda a mais, ele vai ter mais dinheiro. Se ele tem mais dinheiro, ele vai poder gastar um dinheiro no salão de beleza, ou na bijuteria, ou nas semi-joias, ou no salão de beleza, ou na academia. E ali vai virando um helo-sistema. O dinheiro entra no mercado e começa a girar. O dinheiro gira dentro do mercado. Então, é ótimo pra todo mundo isso daí. Só agrega. Vou dar um exemplo. Prefeitura, isso é ótimo. Lógico, vai, aumenta de arrecadação. Se você casa, a empresa vende mais, ele vai ter um recolhimento de imposto maior. Se a empresa vai ter com maior, vai vender mais, ele vai contratar mais gente. Ele vai contratar mais gente. Nível de desemprego baixo. O nível de desemprego baixo, o dinheiro tá em circulação, vai fomentar mais ainda o comércio local. Então, ficou bem explicado, né, gente? Como é que esse movimento do empreendedorismo, né? E como que é o lance de colocar dinheiro no mercado? Como gera a engrenagem que você falou, né? Vai melhorando pra todo mundo. Sobra dinheiro pro cabeleireiro, sobra dinheiro pra semi-joias, sobra dinheiro pro lazer, né? Que também é importante. A gente vai pra um breve intervalo e já já a gente volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, DGN, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem um hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997-624-4724. Balan Supermercado, Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. Da prazer e alegria, tornar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, vem na minha mesa e na sua também. O refrigerante do prazer, o refrigerante dos amigos. Vem comido também, refrigerante esportivo. Teste o Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta, a gente está recebendo o Eder Júnior. Ele é CEO da Tauras Serviços Contábeis e está falando para a gente sobre um projeto que ele é idealizador, que é a Empreenda Limeira. O que acontece agora é dia... 24 de outubro, a partir das 14 horas. 24 de 10. Eder, eu queria que você falasse para a gente quais são os tipos de assistência que vai ter no workshop. Como que vão funcionar as palestras? Como que vai ser todo esse processo? Como que está o cronograma? Vamos lá. Como eu falei, o evento vai acontecer lá no Zazuela. E lá tem dois espaços. Então, vamos falar do espaço do conhecimento, que é o que nós estamos chamando. Esse espaço do conhecimento, ele vai começar também a partir das 14 horas. Já para quem adquiriu o convite do acesso VIP, durante a tarde já vai ter perguntas e respostas com o Caio Carneiro e Felipe Tito. Então, já tem um plus aí. Já tem, já tem um plus aí. Você já tem uma mentoria direto com os caras. Então, para quem tem esse poder de ir, essa aquisição, essa flexibilidade de ir, eu costumo dizer que também não é para qualquer um, porque a tarde é um valor um pouquinho mais elevado, mas é pessoas que vão estar em um nível de consciência maior, elevado. Então, você que consegue fazer parte desse grupo, vai, porque é interessante para você ter esse contato, de fazer uma pergunta direcionada a ele. Então, a ideia é, no andar do conhecimento, a partir das 14 horas, que é o período da tarde, o acesso VIP, perguntas e respostas, vai ter o coquetel para quem é do acesso VIP, o coquetel para ter esse fomentar o network, e às 19 horas é para quem adquiriu o convite, vai subir para participar da palestra. Explica para a gente, né? Como é que é usar a Zoela? A Zoela é um salão de eventos da Inglaterra, ele tem dois andares. O andar de baixo, nós vamos chamar de andar social, que é o que você está explicando agora também, para o pessoal que não tem o recurso para ir. Eu falei, vai que nós vamos adquirir, passar conhecimento que vai ter essas palestras durante a tarde, e à noite, Paula, vai ser transmitido ao vivo a palestra. Olha que dica importante, gente, que legal. Então, se a pessoa não conseguir estar presencialmente, depois vai ter o seu arroba aqui para o pessoal seguir, acompanhar, você vai deixando lá, né? Onde acompanhar e como faz para assistir essa palestra. Sim, vai ter lá no próprio Instagram do Empreenda Limeira, arroba Empreenda Limeira. Lá nós estamos explicando como que vai funcionar o cronograma. Então, nós vamos ter o espaço social, que esse espaço social é 100% revertido para ainda, como esses aqui são as Limeira. Então, a gente pede uma entrada voluntária. Se a pessoa quiser levar um litro de leite, se a pessoa quiser levar um alimento, se quiser levar cinco reais, um real, não tenho nada para doar seja bem-vindo, né? Para quem está começando o negócio, para quem ainda não sabe o que quer seguir, é lá que você tem que estar. E quem vai palestrar nesse espaço? Esse daí vai ser o pessoal do Sebrae, vai ser o pessoal do Correios e outros empresários aí de Limeira, que vai ter pessoas de nome, que vai falar sobre como chegou até lá, como dar uma dica de empreendedorismo, dica de venda. Isso vai ser no salão social durante a tarde, entrada totalmente voluntária. E à noite vai ser transmitida ao vivo a palestra que vai acontecer no salão principal. Então, pô, não tem o recurso para ir. Vai que nós vamos garantir o conhecimento para você. Para você que pode daí pagar o recurso, pagar o ingresso que já está sendo vendido pelo portal do Simpla, durante a tarde é o acesso VIP, com perguntas e respostas. Às 18 horas é o coquetel também, também para o pessoal do acesso VIP. E à noite é para quem adquiriu o convite e vai assistir ao vivo a palestra. Então vai começar em paralelo as duas, para o pessoal do primeiro andar aí. É, que é o andar social. O andar social. Tem essa galera do Sebrae, que é uma senhora instituição, ainda mais para quem está pensando, precisa aprender sobre empreendedorismo, né? E ao mesmo tempo começa também o pessoal aí da área VIP, que já pode ter essa mentoria aí com os caras. Isso mesmo, vai ser simultâneo, né? Então, o andar de cima vai estar acontecendo durante a tarde perguntas e respostas, com o Caio Caneiro e Felipe Tito. E no andar de baixo, no andar social, vão estar acontecendo as palestras, né? Como é o que vamos dizer agora, o pessoal do Correio, o pessoal do Sebrae e outros empresários, para estar falando alguma coisa aí sobre empreendedorismo para quem está começando o negócio. Eu posso ter o recurso para ir? Paga, sobe para o segundo andar aí e lá vai estar perguntas e respostas com o pessoal. Então, não tem desculpa, né? É só ir mesmo, só ter coragem. Desculpa não dá para dar. Ô, Éder, como faz para adquirir os ingressos? São duas situações que eu enxergo, né? Um parceiro que pode estar querendo divulgar a marca lá e a pessoa que quer ir assistir. Como que funciona? Já está com a cota esgotada? Quais são os tipos de parceria aí que está disponível? Então, vamos lá. Nós temos aí a opção de como um parceiro, né? Você é empresário e pretende fazer uma divulgação da sua marca ou você tem equipe comercial e quer levar a sua equipe comercial, entre em contato conosco. Nós temos aí valores especiais, cotas especiais para você poder fazer ação de marketing e ação comercial, ou seja, levar a sua equipe comercial. Ainda temos vagas disponíveis para isso. Então, é a dica que eu já dou para você, empresário, para que você que quer colocar a sua marca em evidência ou levar a sua equipe comercial, né? Para adquirir mais conhecimento e relacionamento com outras pessoas, nós temos cotas disponíveis para isso. E para quem quer adquirir um convite? Se a empresa for maior, tipo, tem 10 vendedores, sabe? Tem as cotas que nós vamos... Tem negociação também, gente. Sim, tem as cotas disponíveis. Ah, é, eu quero apenas fazer divulgação de marketing. Legal. É, eu tenho uma equipe aqui de 10 vendedores, eu gostaria de levar 10. Tem um preço diferenciado? Tem. Tem um valor, cotas disponíveis que nós podemos negociar. 15, 20, enfim. Aí vai do tamanho da sua empresa, que daí você pode entrar em contato conosco lá para a gente formular uma melhor proposta para você. Muito bacana. E se eu quiser comprar o ingresso, por exemplo, eu sozinha? Pode, já está sendo vendida pelo Simpla, né? Tem os ingressos da área comum e tem os ingressos da área VIP, que nós acabamos de explicar aí para você. O próprio lá no arroba Empreenda Limeira tem o link para que você possa adquirir aí o seu convite. Não sei se tem como até deixar o link aqui embaixo ou o QR Code para que você consiga adquirir o seu convite também. Posso ver essa parte. O Simpla é um site? O Simpla é um site, né? Um site aqui de uma plataforma de venda, de convites, né? De eventos. Tenha lá no próprio Instagram. Na hora que você clica lá, já vai cair na sua página de compra. Aí você pode, aí, a opção tanto de comprar o acesso comum ou pelo acesso VIP. Muito bacana. Então, gente, está bem fácil aí. Dá para ir de qualquer jeito, né? Dá para ir de qualquer jeito. E lembrando também do andar social. Poxa, eu não consigo entrar como parceiro também, eu não consigo entrar como ingressos. Eu vou porque eu preciso adquirir conhecimento. Vai que nós vamos disponibilizar essas palestras que nós acabamos de dizer e à noite você terá a transmissão ao vivo aí da palestra. É um treinamento de qualidade gratuito, gente. Então, acho muito bacana, né? Hedra, eu quero agradecer a sua participação. Acho que foi completamente enriquecedora. Com muitas dicas bacanas aqui. É um testemunho... Eu gosto muito de trazer gente da vida real para contar histórias da vida real mesmo. Para ver se gera essa empatia, se a pessoa se enxerga nessa mesma situação e se mexe, né? Que isso é muito importante. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal. Porque vale a pena empreender, arriscar. Você está alçando voos mais altos aí, né? Motiva a galera. Vamos lá. Vale, vale muito a pena. Quero agradecer a oportunidade, Paula, pelo convite de estar aqui falando com o pessoal aí, os empresários ou futuros empresários, né? Nesse programa. E também falar para você que está começando o negócio. Ah, eu tenho medo. Você vai ter medo sempre, mas a sua força de vontade de vencer tem que ser sempre maior que o seu medo. Você ainda está com medo? Vai ler o livro, vai buscar referências, vai conversar com pessoas que já estão lá onde você quer chegar e se fortaleça e comece o seu negócio que, ao meu ver, aqui, né? Falando como testemunho, só tem a ganhar, só tem a se fortalecer, só tem a crescer, só tem a alçar voos maiores. Você, com certeza, vai valer a pena. Então, quem sabe daqui cinco anos você também esteja aqui sentado nessa cadeira contando a sua história. É isso aí. A ideia é exatamente essa, gente. Um super beijo para vocês. Obrigada pela audiência de sempre. Semana que vem a gente se vê. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri